Esbucane, nenhum, qualquer lugar Com jogos e alegria venha se encantar De 5 a 4, 12 a 1, não pode faltar Nós todos nos encontramos, vamos celebrar Crazy Game, toda gigante, frustrinhação Montanha, russa, casa do terror, emoção sem limitação Carros, bate, bate, busta, 13, 30 metros de altura Cadeira voadora, sensação, momento Esbucane, nenhum, qualquer lugar Com jogos e alegria venha se encantar De 5 a 4, 12 a 1, não pode faltar Nós todos nos encontramos, vamos celebrar Topobos, toro, mecânico, peixe, nemo a nadar Motocicleta, pisciclo, cavalo de belém Vamos cavalgar, pescar para levar PMs, traga um cinto a voar Caminhão, escanear Caminhão, tranque, carro, céu a girar Esbucane, nenhum, 2020 Tchau, 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 tchau